Fala aí, Alfredão! Fala aí, Jéssica! Mais um momento maravilhoso pra gente desenvolver junto a sua biologia. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos trabalhar firme pra desenvolver sua biologia ao máximo. E se você chegou agora, caiu aquele paraquedas, se inscreve também, já vem acompanhando a gente aí, acompanha a gente também no YouTube, muita coisa pra desenvolver sua biologia, beleza? Hoje a gente vai falar de genética, sobre sistema, ADO e fator RH. Selecionei algumas questões que abordam muito bem esse assunto. Vamos embora? É isso aí, segura na cadeira que a lapada hoje é grande. Vamos embora! Primeira questãozinha aí, fala mais ou menos assim. Além do teste de DNA, há exames mais simples que podem ajudar a esclarecer dúvidas sobre paternidade. Por exemplo, o teste de tipagem sanguínea do sistema ABO permite determinar quem não pode ser o pai. Assinada alternativa, que apresenta uma situação em que esse exame assegura a exclusão da paternidade. Meu povo, ele quer excluir, ó. Exclusão. O cara não pode ser o pai. Pra gente lembrar aqui, lembra comigo. O cara que é do tipo sanguíneo A. Se ele é tipo sanguíneo A, pay attention please. A. Se ele é A ou ele é isão A, isão A. Ou ele é o quê? Muito bem. Isão A, izinho. Pro cara que é do tipo sanguíneo B, ele vai ser o quê? Isão B, isão B, isão B, ou isão B, izinho. Pro cara que é do tipo sanguíneo AB, lembre-se que isso é um caso de codominância, isão A, isão B. E o cara que é tipo sanguíneo O, ele vai ser izinho, izinho. Tudo bem? Perfeito isso aí. Show de bola. Acho que quanto a isso não tem problema nenhum, não é não? Então, vamos nessa. Aí ele diz, o filho do tipo O, presta atenção. Se o filho é tipo O, ele é izinho, izinho. A mãe, tipo O, izinho, izinho. O suposto pai, tipo A. Se o cara é tipo A, entende que ele pode ser esse caso aqui? Se ele for isso, se esse pai for isão A, izinho, a mãe, que é izinho, izinho, pode ter mandado um izinho pro filho. E o pai pode ter mandado um izinho também pro filho. Então, na letra A, pode ser esse filho desse casal. Tudo bem? No B, o filho é AB. Então, se o filho é AB, ele vai ser izão A, izão B. A mãe é tipo AB, olha lá. Se a mãe é tipo AB, ou ela manda um izão A, ou ela manda um izão B. Mas ele tá dizendo que o pai é tipo O. Opa! Pode ser isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo? Não! Não pode! Como é que o cara O, obrigatoriamente, ele mandaria o izinho? Se esse menino realmente fosse pai dele, filho dele, ele mandaria o izinho. Então, a gente já achou aqui a impossibilidade. Mas vamos analisar as outras aqui. Vamos lá. Na letra C diz o filho é AB, mesmo esquema, AB. A mãe é A e o pai é B. Óbvio, né? Se a mãe é A, ela pode ter mandado isso aqui pra ele, ó. E o pai que é B, pode ter mandado isso aqui pra ele. Tudo bem? Perfeito. Pode ser. Letra C. Pode ser. Letra D. Filho do tipo B e a mãe do tipo B e o pai do tipo O. Sim. Não é não? A mãe, vamos lá. Se a mãe for B, ela vai mandar o izão B, por exemplo. A criança é B, ele vai ter o izão B e o pai sendo O, só vai poder mandar o izinho. Então, a criança pode ser isso aqui, ó. Izão B, izinho. Pode ser. Então, respostazinha até agora, letra B mesmo. Letra E. O filho é tipo A e a mãe tipo A e o suposto pai tipo B. Pode ser? Pode. Se a criança é tipo A, ela é izão A, alguma coisa. A mãe sendo A, ela também vai ser izão A, alguma coisa. Como o pai é B, pra esse cara ser pai dessa criança, ele tem que ser izão B, izinho. Porque aí ele mandaria, ó, o izinho pra cá e ficaria bonitinho aí. Show de bola? Beleza isso? Então, a letra E também pode ser. A gente marca aqui a resposta letra B. Meu povo, você não pode esquecer isso. Quais são os genótipos de cada um desses tipos aí? Tipo A, tipo B, tipo C, ou tipo C, ó. Tipo AB e tipo O. Beleza? Não esquece. Uma vez que você memorizou isso, é só lembrar que a criança, pra ser filha do casal, um dos alelos dele veio do pai e o outro da mãe. Beleza? Tendo compatibilidade ou tendo possibilidade, mantém a possibilidade dessa criança ser filha do pai aí, desse casal. Show de bola? Beleza? Vamos pra próxima? Próxima questão. Diz assim, ó. Um banco de sangue possui 5 litros de sangue AB, 3 litros de sangue A, 8 litros de sangue B e 2 litros de sangue O. Para transfusão em indivíduos do tipo O, A, B e AB, estão disponíveis respectivamente. Vamos lá. Observe que ele apenas colocou aí como fator de transferência o sistema BO. ele não considerou o sistema RH ou o fator RH. Beleza? Então a gente vai trabalhar com o que ele deu. Beleza? Como é que é o quadro de doação? Lembra pra mim aqui. Presta atenção. O cara que é tipo O, o cara que é tipo O, ele pode doar pra O, pra A, pra B, que pode doar entre C, não é assim? A, B, A, B, A, B. Olha lá. Por que o cara tipo O pode doar pra O? Porque, óbvio, eles são iguais. Não esquece disso. Deixa eu botar o vermelho, não. Esse azulzinho que eu gosto. Olha aqui. Não é assim? Assim como aqui também, ó. Pode doar aqui e pode doar aqui. Todos eles podem doar entre C, não é não? Dos tipos iguais. Beleza? Tá aí, ó. O O, ele pode doar pra A, por quê? Porque o O não tem proteína nenhuma. Não tem antígeno. Se ele não tem antígeno, obviamente ele pode entrar em qualquer lugar. Que não vai ser reconhecido. Como a hemácia. Lembre-se que a hemácia é assim, né? Olha lá. A hemácia tá aqui, bonitinha. Se o cara é tipo sanguíneo A, ele tem a proteína tipo A aqui, na membrana da hemácia. Se o cara é tipo sanguíneo B, ele tem a proteína tipo B na membrana da hemácia. Se ele é A, B, ele tem as duas. E se ele é O, não tem nada. Beleza? Então, o cara que é tipo O, a hemácia dele não tem nenhuma proteína. Olha aqui, ó. Não tem nenhum antígeno desses tipos aí. Então, se ele entra no sangue com tipo A, ele pode entrar sem problema nenhum. Porque ele não vai ser reconhecido como um corpo estranho. Da mesma forma, se ele chega no sangue tipo B. Ele não tem proteína, não vai ser reconhecido. Da mesma forma, lá no sangue AB. Ele não vai ser reconhecido. Beleza? Então, por isso que a gente vai classificar aqui o O como doador universal. Bilbil, não pode ser batista, não? Não, universal. Piada sem graça, Bilbil. Opa, é um R primeiro, depois o S. Boa, Bilbil. Não apaga, não, para tu ver. Olha aqui. Universal, está aqui. Universal. Perfeito. Show. Agora, o AB, ele pode receber do A. Por que, Bilbil? Porque ele também tem a proteína A. Então, não vai ser um corpo estranho para ele. Ele pode receber do B, porque ele também tem a proteína B. E, obviamente, ele pode receber de O, que não tem nada, né? Então, esse carinha aqui seria o nosso receptor. Agora sim, Batista. Não, universal. Foi, galera. Tranquilo. Receptor universal. Perfeito. Alguma dúvida nisso? Não. Então, vamos embora. Ele está querendo saber aqui, ó. Para transfusões em indivíduos do tipo O. Se o cara, o receptor. Olha lá. Receptor. A gente vai colocar ele aqui. E aqui, o volume que ele pode receber. O volume que ele pode receber. Beleza? Então, vamos lá. Para o receptor do tipo O. Do tipo A. Do tipo B. E do tipo... Ixi. E agora? A. B. Vamos nessa. O que é que a gente vai ter aqui? Para o tipo O, ele só pode receber de O, né? Então, do O, o que é que a gente tem? Apenas 2 litros. Então, para o cara que é do tipo O, só tem 2 litros aqui para ele receber. Para o cara que é do tipo A, ele pode receber do A, dele mesmo, ó. Mas também pode receber de quem? De O. Então, eu tenho 2 litros de O, mas de A eu tenho 3 litros. Então, 5 litros no total. Beleza? Do tipo B, ele tem o do O, que pode chegar por aqui. E também tem o dele aqui. O são 2 litros e B, 8 litros. Então, o total de 10 litros. E AB, ele pode receber dele mesmo e do O. O são 2 litros e AB, 5 litros. Então, o total de 7 litros. Beleza? Fiz as contas certas? Lógico que não. Ih, olha aí, pegadinha. E ele pode receber também de A e pode receber de B, né? Então, é só somar tudo. 5 com 3, 8. Com 8, 16. Com 2, 20. Eita, está bem de matemática, né? Com 2, 18. É só para ver se você estava atento. Então, vem para mim. Aqui, ó. 18. Resposta, então, seria 2, 5, 10, 18. Resposta, letra A. Dúvida nisso? Não. Deu para pegar essa ideia do quadro de doação? Tranquilo isso aí? Não esqueça. Deixa eu só representar aqui para você botar o print. A hemácia do tipo A, ela vai ter na membrana dela o quê? A proteína tipo A. Olha aqui, ó. Proteína tipo A. A hemácia do tipo B. Vai ter a proteína, obviamente, tipo B, aqui, ó. E a hemácia AB vai ter as duas proteínas. Tanto a A quanto a proteína... Ah, não. O que é que eu fiz? Isso. Aqui. Isso só acontece ao vivo. Olha lá. E aqui. A proteína tipo B. Beleza? Show. Tranquilo isso. Então, para essa questãozinha aí, mole, resposta a letra A. Perfeito. Próxima question. Diz assim. Um casal cujo filho é do grupo sanguíneo A com fator RH positivo pode ter os seguintes genótipos. Vamos lá. Ele está dizendo que a criança é A. Então, se a criança é A, olha lá. Ela vai ser isão A alguma coisa. E o fator RH positivo, ela é risão alguma coisa. Lembra que o fator RH... Fator RH... O indivíduo, ele pode apresentar a proteína sendo classificado como positivo. E ele pode não apresentar ela sendo classificado como negativo. O cara que é positivo, o genótipo dele é risão, risão. Ou é rão, errinho. Enquanto que aqui é rinho, errinho. Tudo bem? Beleza? É uma característica. A síntese dessa proteína, ela é dominante. Então, a criança é risão, Rzinho aqui. Beleza. Quais são os possíveis genótipos dos pais? Vamos lá. Se a criança é A, os pais... Um pode ser AB e o outro B pode. Entende que só pelo fator do sistema B... Vamos supor que aqui, olha, seja o pai e aqui a mãe. Tudo bem? Entende que aqui o pai, sendo desta forma, ele obrigatoriamente teria que mandar o isão B para a criança. E não mandou, porque a criança é tipo o quê? A. Beleza? Então, não é esse casal aqui. Ah, viu, viu, aqui ele botou RH com Rzão. Esquece esse Hzinho. Olha só o Rzão e o Rzinho. Vai ficar esse padrão que eu determinei aqui. Tudo bem? Vamos lá. Na letra B... Então, a gente já exclui letra A. Na letra B diz que a mãe é isão A, isão A. Pode ser. Rzinho, Rzinho. Pode ser, porque ele pode ter um Rzinho aqui, né? Nesse segundo item aqui. E o pai, Bzão, Bzão. Não pode, isão B, isão B de novo. Não pode, né? Então, também não pode essa. A mãe, isão B, isão alguma coisa. Deve ter faltado aí durante a digitação. Mas o pai, isinho. Olha lá. Pode ser ou não? Isão B? Não, galera. Por quê? Aparentemente, parece que essa mãe aqui, ela é isão B, isão B. Porque se fosse isão A, isão B, o isão A viria na frente. Beleza? Então, a princípio, essa mãe é isão B, isão B. Então, de qualquer forma, também já não poderia ser. Porque a mãe, isão B e o pai, isinho, isinho, não poderiam transferir o alelo a isão A para a criança. Na letra D, mesma coisa. A mãe, isão B, isão B também não pode. Beleza? Eu vi o que a gente está eliminando apenas pelo sistema RH, pelo fator ABO, sistema BO. E aqui, a mãe, isão A, isão B, pode ser? Pode, porque ela pode mandar o isão A para a criança. E o pai, sendo isinho, pode mandar o isinho aqui. Então, a gente já sabe que, sendo esse casal aí, a criança é isão A, isinho. Quanto ao fator RH, o pai mandou o R, e a mãe só poderia ter mandado o quê? O R, então, essa criança é isso aqui. Então, a possibilidade aqui é apenas a letra E com o casal aí. Foi, galera? Tranquilo? Acho mole essa questão. Foi tranquilo para você? Entende como é que se faz questões aí relacionadas ao sistema BO? Isso não é necessariamente só para esse sistema. Observe todas as outras características que se comportam dessa forma. Se ele te dá o filho, você pode comparar aí entre os pais, se pode ou não enviar aquele alelo ali para a criança. Beleza? Próxima question diz assim, ó. A doença hemolítica do recém-nascido, também denominada eritroabastose fetal, é caracterizada pela destruição das hemácias do feto. Ei! É uma destruição das hemácias do feto. Beleza? Que, em caso acentuado, acarretam uma série de consequências, podendo levar até a morte da criança ali após o parto. Após a descoberta do fator RH, se constatou que este era o responsável por essa doença. Antes dessa descoberta, galera, muitas crianças, quando nasciam, morriam após o parto. E achavam, poxa, morreu porque não se sabia. Hoje a gente sabe, né? E eu vou te explicar como é que isso ocorre. Os estudos levaram à conclusão que a eritroabastose fetal ocorre somente no seguinte caso. Vamos lá. Primeiro, só vai ocorrer a eritroabastose fetal da seguinte forma. Meu povo, não tem outra forma disso acontecer. Tá aqui o pai, a mãe, e eu vou botar aqui uma sequência de três filhos. Presta atenção nisso. Seja homem ou mulher, qualquer que seja, tá? Eu vou botar aqui aleatoriamente. Tudo bem? Perfeito. Para que a eritroabastose fetal ocorra, obrigatoriamente, o pai tem que ser RH positivo e a mãe tem que ser RH negativo. Bilbil, se a mãe for positivo e o pai negativo, não ocorre. Se a mãe for negativo e o pai negativo, não ocorre. Se os dois forem positivos, só vai ocorrer se o pai for positivo e a mãe negativo. Por quê? Vamos entender. Imagina que o primeiro filho desse casal tenha sido RH negativo. Não tem problema nenhum. Se todos os filhos desse casal vierem negativo, não tem problema nenhum. Beleza? Não vai ter problema nenhum. Se todos os filhos... Imagina, dez meninos, tudo negativo. Sem problema. Agora, o problema vai acontecer quando ocorrer o primeiro filho positivo. Quando sair o primeiro positivo, aí é o problema. Durante o trabalho de parto, no parto normal, durante esse parto, a criança quando passa pelo canal vaginal, durante esse processo, é óbvio, vai haver rompimento de vaso sanguíneo, é não? Vai romper lá, tanto na criança quanto na mãe. É um absurdo. Bilbil, o que é isso? É uma criança que está nascendo e ela vai machucar a mão. Vai, não é não? Vai passar um menino ali dentro, pelo amor de Deus, vai rascar tudo. Foi? Olha pra cá. Mas, enfim, durante esse contato, o sangue da criança vai entrar em contato com o sangue materno e vice-versa. Só que, para esse primeiro momento, o que importa é que o sangue da criança entrou em contato com o sangue da mãe. Quando o sangue da criança entra em contato com o sangue da mãe, observe que essa criança é fator o quê? RH positivo. Se ela é positivo, quer dizer que na hemácia dessa criança, existe a proteína que determina o fator RH. Tá aqui, ó. Do fator RH. Se ela tem essa proteína e a mãe, por ser negativa, não tem. A mãe não tem. Entende que, para a mãe, isso aqui vai ser um corpo estranho? O que é que a gente faz? Toda vez que a gente entra em contato com um corpo estranho, nosso sistema de defesa vai tender a se defender. Vai fazer o quê? Produzir anticorpos. Então, eu vou produzir anticorpos contra esse fator. Quando esse sangue da criança aqui, ó, do feto, entra em contato com o da mãe, A mãe é estimulada a se defender. Como, Bilbil? A mãe vai produzir defesa contra isso. E a defesa da gente são os anticorpos, que nesse caso é um anticorpo contra o fator RH. O anti-RH. Nesse caso, a gente diz que nesta primeira gestação, nesse primeiro parto, com o filho positivo, ele vai sensibilizar a mãe. Sensibiliza a mãe. Foi? Tá dando pra ler aí direitinho? Tá, né? Sensibiliza a mãe. Beleza. Tá aí escrito sensibiliza. Acredite que é verdade. Ah, Bilbil. Sensibiliza. Beleza? O que é sensibilizar? É produzir o anticorpo anti-RH. Beleza? Qual é o problema? Para a primeira criança, nenhum problema. Por quê? O processo de produção de anticorpos pode levar até três meses. Não é na hora do parto. O menino tá nascendo, a criança, eita, é positivo. Vai, você quer produzir anticorpos? Nasceu. Matamos. Mas ele, uhul, não. Não é assim. Para o primeiro positivo, não tem problema. O problema vai ser o próximo filho positivo. Por que, Bilbil? Porque agora a mãe já tem anticorpos. Na hora que houver o contato no parto, o contato do sangue da mãe com o da criança, o da mãe agora tem anticorpos. Vai passar para o da criança. No que passa para o da criança, ele destrói as hemácias da criança. E aí pode levar a criança à morte, como a questão tá falando aí, que pode levar a complicações sérias. A morte. Beleza? Bilbil, e aí? O que é que faz? Mas hoje não é tão comum isso, porque hoje a gente tem acompanhamento, né? Tem lá os pré-natais, já sabe o sangue da mãe. Conhecendo do pai, a gente já consegue estimar se pode ou não isso acontecer. E aí é feita a investigação, né? Imagina que ocorre essa situação. O segundo filho positivo dessa mulher pode sofrer isso. Então hoje o que é que se faz? Aplica-se nessa mulher, após o parto, um soro contendo, um soro aqui, ó. Ó, soro chamado de anti-RH. RH. Deixa eu apagar aqui, peraí. Um soro chamado de anti-RH. Por que, Bilbil? Peraí. A mulher não já produziu anticorpo? Contra o fator RH. Então eu vou colocar nela um anticorpo que vai destruir o anticorpo que ela produziu. Tudo bem? Então esse soro aqui, anti-anti-RH, é colocado na mulher antes do parto. Por quê? Porque esse carinha aqui, quando entrar na corrente sanguínea dela, vai destruir o anticorpo que ela produziu. E aí a criança, a segunda aqui, vai nascer sem problema nenhum. Beleza? Bilbil, existe algum outro procedimento que evite esse processo? Sim. O outro procedimento é o seguinte. Imagina que nessa primeira situação, a criança nasceu. Ela não enviou o sangue dela contendo este fator para a mãe? Não foi assim? Uma vez que ela encaminhou para a mãe, eu já posso administrar na mãe um soro anti-RH. Bilbil, o que é esse soro anti-RH? É um soro que eu vou aplicar na mãe após o parto e isso vai destruir as hemácias da criança que acabaram de entrar. Isso faz com que a mãe nem produza anticorpos. Só que esse soro anti-RH destrói o quê? As hemácias da criança que acabaram de entrar. Deu me entender a parada? Foi ou não? O soro anti-RH destrói as hemácias da criança que acabaram de entrar na mãe. Lembra que eu falei que a mãe, para produzir esse anticorpo, pode levar até três meses? Após o parto, eu aplicando esse soro, já contendo o anticorpo, eu já vou destruir a hemácia da criança que acabou de entrar e a mãe nem percebe. Foi ou não? Só que qual é o problema disso? Isso só destrói o desse momento, evitando que a mãe seja o quê? Sensibilizada. Sensibilizar não é estimular a mãe a produzir os anticorpos? Então, nesse momento, eu não estou nem permitindo que ela produza. Qual é o problema disso? Toda vez que ela for ter filho, tem que fazer esse processo após o parto, para não correr o risco de sensibilizar ela. Deu me entender isso? Tranquilo? Da mesma forma, uma vez que ela for sensibilizada, eu tenho que aplicar o soro anti-RH antes do parto do próximo filho. Por quê? Imagine que esse próximo aqui foi positivo. Beleza, pode ocorrer isso com ele. Se eu aplico o soro anti-RH, destrói os anticorpos. Mas ele não é positivo? Vai estimular ela a produzir de novo. Deu para entender a parada? Foi ou não? E aí tem que botar anti-RH de novo. E assim vai, 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 vai. Beleza? Show de bola. Tranquilo. Deixa eu ver aqui o que foi. E acabou. É, meu povo, é isso aí. E tranquilo, show, espero ter te ajudado, espero ter contribuído aí para você com o desenvolvimento da biologia. Se chegou até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, poxa, nos ajuda aí a desenvolver esse material cada vez melhor para você. Tranquilo? Se inscreve, ativa o sininho e até a próxima, meu povo. Valeu! Tamo junto! Tô!